Saudações caros ouvintes, estão agora conectados a acompanhar o programa Rap ZBZ E mesmo para começar, senhoras e senhores, convosco a música da semana Who the host, what you do, what you do, what you do, what you do Qual a cena, qual a cena, what you do, what you do, what you do More loco, qual a cena, what you do, what you do Primeiro de Maio, qual a cena, what you do, what you do Moukaka, qual a cena, what you do, what you do Pista velha, qual a cena, what you do, what you do Baru Central, qual a cena, what you do, what you do, what you do What you do, what you do, what you do Isfansão, pista nova, what you do, what you do Feira Pedreira What it do, what it da? Cepia é meu matador What it do, what it da? Mauera com a triângulo What it do, what it da? Sufesha são muito mais What it do, what it da? Mou luchasse o barrage What it do, what it da? 25 de junho What it do, what it da? What it do, what it da? Qual a cena, qual a cena? What it do, what it da? 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 Cai é meu louco, tudo está bem Mano rala, mo luchasse Futuro barrage Qual a cena central? Mercado verde, mercado peixe Tu pôr ninguém nada mal Tenta O que é o que é que? Calla at your boy Qual a cena, qual a cena What they do, what it that Qual a cena, qual a cena What they do, what it that What they do, what it das What they do, what they das Feira bedreira What they do, what they das Sefi é meu matador What they do, what they das Ma ueira da triângulo What it do, what it da, sobestação é muito maior What it do, what it da, molu já se barrage What it do, what it da, 25 de junho What it do, what it da, what it do, what it da Qual a cena, qual a cena What it do, what it da, what it do, what it da 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 Waddu 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 W What it do, what it does? Pra todas as pistas velhitas What it do, what it does? Cola a Senna, cola a Senna Cola a Senna, cola a Senna What it do, what it does? What it do, what it does Amém.